E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Thiago Ávila e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o Bem Vivendo. O Bem Vivendo é um canal que eu criei há muito tempo tentando responder aos pedidos das pessoas para partilhar um pouco mais do nosso trabalho de formiguinha, das coisas, dos projetos, das ações inspiradoras que eu tenho construído com tanta gente tão massa na direção de uma sociedade do Bem Viver. Eu sou sócio-ambientalista e eu achava engraçado que tinha muita gente que vinha e falava assim Pô Thiago, tem tanta gente que fala tanto e não faz nada e você e essa galera fazem tanta coisa e falam tão pouco disso. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, precisam saber que isso existe e tal. E eu concordava mesmo. A gente precisa falar mais de tudo que a gente está semeando aí, nas cidades, no campo, nas florestas, para construir essa tal sociedade livre da exploração, livre de todas as formas de opressão, livre da destruição do planeta também. O problema é que toda vez que eu queria parar para produzir material sobre isso, não sobrava tempo. A intensidade da nossa construção cotidiana, a necessidade de não parar o trabalho também pela sobrevivência, fez esse tempo todo com que fosse meio inconciliável. Eu mesmo consegui garantir que além da sobrevivência e da luta e da construção cotidiana, ainda conseguisse parar para ter essa atuação de rede mais forte, produzir conteúdo para o YouTube, para o Instagram, para o Twitter e tal. E tinha gente até que ficava falando que como não dá para abrir mão no trabalho de sobrevivência, que eu tinha que desacelerar a construção cotidiana, as coisas que eu construo nos projetos e nas lutas, só para focar na produção de conteúdo. O problema é que para mim isso nunca foi uma opção. Porque sinceramente, para falar por aí, pelos cotovelos, de coisa que não tem construção concreta, que não tem embasamento, tem um monte de gente. Se fosse para produzir conteúdo, eu fazia questão que fosse a partir de uma construção concreta, cotidiana, enraizada e que eu estivesse mesmo vivendo aquilo que eu estava falando. Então, sem conseguir equilibrar essas três coisas, sobrevivência, construção cotidiana e produção de conteúdo, acabei deixando a produção de conteúdo de lado. E o canal Bem Vivendo acabou ficando assim, sem regularidade, colocando os vídeos quando dava mesmo, ou quando tinha coisas muito urgentes, tipo as queimadas na Amazônia, o vazamento de petróleo, as ameaças do Bolsonaro, ou então acontecimentos internacionais mais intensos, tipo as revoltas no Equador, o bombardeio no Iraque, a crise de eleição nos Estados Unidos, ou até a pandemia do coronavírus. Só que esses vídeos eram reativos. Por mais que eu sempre tentasse no final colocar chamado para ação coletiva e organizada, que é a forma que eu acredito que, no fim das contas, a gente vai conseguir transformar o mundo. Só que aí, na virada de 2019 para 2020, eu resolvi parar uns dias e escrever o começo de uma série chamada Como Nós Vamos Transformar o Mundo. E aí se deu outra cara para essa construção. A partir dali, o canal começou a crescer e ser um espaço também de aproximação de pessoas mesmo, de mobilizar mais formiguinhas, como eu, né? Como outras pessoas que estão com a gente, para essa nossa grande missão histórica. E aí eu comecei a entender mais do potencial dessa ferramenta. E hoje eu estou plenamente convencido que manter a construção cotidiana fora da internet, nutria esse canal, com a produção de conteúdo também para o Instagram e para o Twitter, cumpre um papel potencializador muito forte para os projetos que eu faço parte. Então eu conversei muito com as pessoas e eu fui convencido de que era o momento de abrir um apoia-se aqui para o canal. Porque aí, se a gente tira a necessidade de dispersar energia para outros projetos de sobrevivência, eu poderia finalmente conciliar a atuação orgânica com a produção de conteúdo mesmo, com regularidade, sem negligenciar também totalmente a vida, sem ficar sem condição de apoiar a luta, sem ficar sem condição de apoiar a minha família e tendo cabeça também para pensar nas tarefas imensas que a gente tem aí para derrotar o capitalismo e construir essa nova sociedade que a gente tanto sonha. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não tenho esse hábito, na verdade eu morro de vergonha, mas só de pensar em ficar pedindo e ficar incentivando uma doação, mas eu sei que a sua força pode fazer toda a diferença nessa nossa aposta que é coletiva também. E eu quero muito conseguir ter energia aqui no Apoia-se para fazer um vídeo por semana e depois quando crescer eu gostaria de ter energia para fazer dois vídeos por semana, sendo que um desse podia ser uma live, a gente trocando mais ideias, interagindo mais. Eu sempre aposto mais na interação, o máximo de interação possível com as pessoas. E eu queria muito também que eu tivesse algum apoio para edição, porque são muitas horas de pesquisa, de sistematização, numa vida de estudo e de vivência para produzir o conteúdo dos vídeos. Depois ainda tem a gravação, aí vem a edição, aí vem a divulgação. E tudo isso sozinho dificulta muito para manter o ritmo. E dificulta principalmente para a gente fazer os vídeos de projetos externos, coisas que são lá fora, que acabam gerando vídeos que eu fico falando muito e eu gostaria de mostrar mais coisa, muito mais coisa concreta mesmo. Só que a edição complica muito e aí precisa de mais estrutura para segurar esse rojão. E eu quero muito que isso avance para um ponto até que eu consiga escrever um livro esse ano, que tem tanta gente pedindo tanto e não é por falta de vontade não, é por falta de estrutura mesmo, vamos conseguir viabilizar isso daí. Nessa caminhada de uns 15 anos dedicados a esse grande propósito de colaborar para a transformação do mundo, e um dia eu quero compartilhar mais dessas histórias também desse período, além de muita coisa incrível, inspiradora, eu já recebi também muitos convites do sistema mesmo, sabe? Grandes corporações, publicidade paga, e eu recuso todos esses convites, todas essas propostas, mesmo com todas as limitações de estrutura e o uso que eu podia dar para esse recurso, porque o problema é que para mim, isso daí seria um atalho, que não leva na verdade no rumo da sociedade que a gente quer construir. Já tentei várias vezes e nunca consegui conciliar e equilibrar as coisas corretamente. E são aqueles convites, né? Pegar no meio dos nossos projetos de bioconstrução de casa do futuro, com bacia de evapotranspiração para tratar o esgoto, a galera quer que eu venda uma grande produtora de privada para o povo seguir fazendo cocô com 6 litros de água potável. Então é isso, pessoal, eu dou o maior valor para o esforço que cada pessoa faz para contribuir para uma transformação da sociedade, eu vou ficar muito feliz se você dedicar um pouco da sua energia para esse projeto também do Bem Vivendo e para a produção de conteúdo no geral que acontece aqui nas redes, mas que se nutre de um trabalho real, concreto, de formiguinha, ao longo de muitos anos e que com a sua força pode chegar mais longe também. Para quem não tem condição de contribuir financeiramente, tem muitos jeitos também de dar uma força, seja compartilhando os vídeos, esse vídeo, inclusive, porque acredito que mais gente vai se sentir chamada, vai se sentir chamado mesmo para apoiar, né? Se você puder divulgar os outros materiais também na internet, no Instagram, no Twitter, ou então até apoiando, colocando legenda em português nos vídeos, ou em outros idiomas até, isso é super importante para que os vídeos acessem mais pessoas, mais pessoas tenham acesso a eles, ou qualquer outra coisa que você tenha talento ou que você queira colaborar. E para além de apoiar o Bem Vivendo, eu te convido para vir junto, numa construção coletiva e organizada de uma outra sociedade possível, para se envolver nos projetos do Bem Viver e do Subverta, que são as principais construções que eu faço, e todas as outras coisas que a gente está construindo, que tem florescido cada dia mais. Valeu demais pela força, que no Apoia.se é massa, que você pode doar qualquer valor a partir de dois reais, então vai ajudar muito. Nós estamos juntos, um grande abraço, e vambora transformar esse mundo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto